O TOEIC é um exame de proficiência em inglês que mede o nível de comunicação na língua inglesa em situações cotidianas e voltadas ao mercado de trabalho. É o teste de maior reconhecimento no mundo, utilizado por mais de 4 milhões e meio de pessoas todos os anos. Uma boa pontuação no TOEIC abre as portas do mundo pra você. Afinal, grandes corporações, instituições educativas e órgãos governamentais em diferentes países aceitam o TOEIC como certificação de proficiência. A Influx é oficialmente um centro aplicador do teste TOEIC em todo o Brasil. Estudando na Influx, você poderá tirar uma alta pontuação no TOEIC e ter o seu inglês reconhecido em todo o mundo. Isso não é interessante? Então não perca tempo, visite uma unidade Influx e descubra como tornar isso realidade.